Bom dia, bem-vindo, não se imagina, hoje hoje vamos ver se precisar para o show. Bom dia, bem-vindo. Corvão de sangue, lá do termocolante, do tissu blanco. Eu começo por fazer a repéria a homilha do tissu, em baixo. Eu faço a repéria a homilha do tissu fleuri. E agora, eu me posiciono a homilha do tissu. E agora, eu faço a repéria a homilha do tissu. Eu faço a repéria a homilha do tissu, a repéria a homilha do tissu, a repéria a homilha do tissu. Agora, eu vou fazer o meu do tissu. Eu faço a repéria a homilha do tissu, a repéria a homilha do tissu. Eu faço a repéria a homilha do tissu. Eu faço a repéria a homilha do tissu. Eu faço a repéria a homilha do tissu. de lado do burin e você me sumiu de sangue de centímetro curva de sangue o chefe a peria a de centímetro a pera um centímetro de mim Não, não, já repasso ele disso, ou apreto lá, apedito, aberto, dito. Deu até o dedo, outro. E aí 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 E eu passo um pouquinho de tudo aqui. E voilà, a petite abertura é lá. Eu vou repassar o tessou como se sente. O prédio da petite abertura. E agora, eu vou repassar o tessou. E agora, eu vou repassar o tessou. Eu passo um couture porférmela apetite abertura. Apé, eu vou repassar o tessou. E agora, eu vou repassar o tessou. A de centímetro. A de centímetro, a de centímetro. Abre um trato a centímetro. Abre um trato a centímetro. Um cutur, um cutur, um cutur, um cutur, um cutur, um cutur, outro lado cutur. Um cutur, um cutur, um cutur, um cutur. Um cutur, um cutur, um cutur. Um cutur, um cutur. 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 Eu vou lá no chão, só o truque-tinho. Eu vou lá no chão, só o truque-tinho, só o truque-tinho, só o truque-tinho, só o truque-tinho. Eu vou lá no chão, só o truque.